Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como transformar a área externa da sua casa em um verdadeiro paraíso verde. Se você sempre sonhou em ter um jardim bonito e acolhedor, este vídeo é para você. Benefícios de ter um jardim em casa Ter um jardim em casa traz inúmeros benefícios, Além de aumentar o valor do imóvel, um jardim proporciona um ambiente mais saudável e agradável à família. Plantas ajudam a purificar o ar, reduz o estresse e promove o sentimento de bem-estar. Quem não gosta de relaxar o ar livre, rodeado pela natureza. Planejamento do Jardim O primeiro passo para criar um jardim incrível é o planejamento. Avale o espaço disponível e pense no estilo que deseja para seu jardim. Pode ser um jardim moderno, com unhas retas e plantas exóticas, Ou um jardim rústico, com flores coloridas e caminhos de pedra. Escolha plantas que se adaptem ao clima da sua região e ao nível de manutenção que você pode oferecer. Dicas de plantio e manutenção Dicas de plantio e manutenção Agora vamos às dicas práticas. Para plantar, comece preparando o solo com adubo e compostagem. Plantem as espécies de acordo com a necessidade de luz e água de cada uma. Não se esqueça de regar regularmente e de podar as plantas para mantê-las saudáveis e bonitas. Além disso, utilizar o mush ajuda a manter a umidade do solo e a controlar as ervas daninhas. Decoração e personalização A decoração é o toque final que vai deixar seu jardim único. Adicione imóveis de jardim confortáveis, como cadeiras e espreguiçadeiras. Luz e solares criam um ambiente mágico à noite. Pequenos detalhes como fontes, estátuas e vasos decorativos também fazem toda a diferença. A decoração é o toque final que vai deixar seu jardim único. E aí, gostaram das dicas? Ter um jardim em casa é mais fácil do que parece e os benefícios são incríveis. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho